Acompanhe agora uma nova apuração do Comprova, um projeto que reúne 43 veículos de comunicação no combate à desinformação. São enganosas as postagens sobre uma suposta pesquisa eleitoral feita por telefone que não permite o voto no candidato Jair Bolsonaro do PL. De acordo com as postagens, uma voz gravada pergunta, se houver segundo turno entre Bolsonaro e Lula, hoje, em quem você votaria? Ainda conforme as publicações, quando a pessoa digita no teclado do telefone o número correspondente a Bolsonaro, a voz diz que o voto é inválido. Nossa apuração concluiu, essa é uma falsa pesquisa, ela não tem o registro obrigatório no TSE. Para ser oficial é preciso seguir uma série de normas definidas pelo tribunal, o que não aconteceu. Nesse caso de fraude, a ligação parte de Rio Verde, estado de Goiás, e não foi possível identificar o dono da linha, que está coberto pela Lei de Proteção de Dados. Na internet, a fraude está sendo usada para desacreditar pesquisas de intenção de voto feitas por institutos sérios que cumprem a lei. Saiba que divulgar pesquisas não registradas é crime, punível com detenção e multa. Em caso de dúvidas sobre pesquisa eleitoral, você mesmo pode acessar os registros do TSE, através do QR Code ou do interesse eletrônico que aparecem na tela. Não se deixe enganar.